Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Saudade, faz tempo que eu não gravo vídeo, mas vamos lá. Espero que vocês estejam bem e crochetando bastante. Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês um tapete que eu falo que é tapete pra sair da crise, tá? Esse tapete ele é feito com restos de barbante, ó. O restinho, um pedacinho de barbante que você tiver, pode ser seis, pode ser oito misturado, só não dá pra misturar o seis com o quatro, né, que aí fica muito fino. Mas o seis e o oito vocês podem fazer tranquilo, no mesmo tapete, tá? Então, assim, ó, qualquer pedacinho que você estiver de barbante, vocês vão emendar, vão ensinar o jeito de emendar, da emenda, e vocês vão sair da crise com esse tapete, porque, gente, eu tinha um saco cheio de restos de barbante. Todo mundo aí crocheteira tem um monte de restos de barbante. E aí, eu falei, ah, o que que eu vou fazer com isso? Eu fiquei de férias e falei, gente, preciso fazer alguma coisa. Aí, comecei a fazer esses tapetinhos aqui, ó, simplesinhos, com resto de barbante, ele colorido, fica super bonito, tá? Esse daqui eu já tinha um pedaço maior, né, de cada cor. Aí, dá pra vocês fazer assim, ó, mais de uma cor só, entendeu? De duas cores, né? Se você tiver bastante de uma cor, dá pra você fazer combinado, senão, o todo coloridinho também fica bem bonito. Ó, é isso tudo o resto de barbante, tá? Ele fica um modelo bem bonitinho. E por que sair da crise? Hoje em dia, o povo tá, tá encomendando muito, né? Não sei com vocês aí, mas essas encomendas caíram um pouco por conta da crise que a gente tá passando. Mas só que esses tapetes daqui, devido a se fazer com restos de barbante, dá pra vender num preço bem acessível, né? Então, a gente usa os restinhos de barbante, fica super bonito o tapete e a gente pode vender num preço legal. Eu vendo eles, eu fiz, sem brincadeira, eu tinha um saco cheio de restos de barbante. Gente, eu fiz 30 tapetinhos desse. 30! Os restos que tava lá, que eu não sabia o que eu ia fazer, eu fiz 30 tapetes desse e vendi por 10 reais. Eu estou vendendo eles por 10 reais, entendeu? Mas aí depende da região de vocês. Eu ensinei pra uma amiga minha, ela tá vendendo a 12, porque assim, o pessoal não compra, né? Assim, coisa muito cara por causa da crise. Então, é um tapete bonitinho, que pode colocar em qualquer lugar. Aí a pessoa fala, mas pra onde que é pra colocar? Fala, pode colocar em qualquer lugar. Do lado da porta do... Em frente à porta do banheiro, dentro do banheiro, do lado da cama, pra você não pisar no chão, na cozinha, do lado da pia. Então, qualquer lugar, vai bem esse tapetinho, fica super bonito na decoração. E aí você vai falar o preço. De 10 a 15 reais, dependendo do lugar aí que vocês moram. Tá? E se eu comprei, eu usei todos os restos, os meus restos, aí acabou, eu comprei. Aqui onde eu moro, é a faixa de... O cone pequeno, é na faixa de 12 reais, eu pago. Então, com um barbante pequeno, você faz três tapetes e meio desse. Você faz três tapetes e fica faltando só um pouquinho pra fazer o quarto. Então, quer dizer, você tem 300% aí no mínimo de lucro, né? E ele é super rápido de fazer. E quem crocheta rápido, aí com meia hora, certo? Um tempinho que você tiver aí, você sentar pra crochetar, em 30 minutos, 40 minutos, você faz um tapete desse. Tá? Quem não tem tanta velocidade, também, no mínimo, dá pra fazer um por dia. Então, vamos lá, gente? Eu vou passar a medida aqui que ele fica pra vocês terem uma noção, tá? Uma ideia. Ó, eu vou medir aqui pra vocês terem uma ideia do tamanho que ele fica, tá? Ó, aqui, de uma ponta a outra, ele vai ficar com 52 centímetros. Então, é um tamanho ótimo, tá? Pra colocar no banheiro, no quarto, qualquer lugar que a pessoa queira colocar. Aqui, ó, essas cores que eu tinha mais, aí eu fiz ele mais assim, né? Deixa eu levantar aqui pra vocês verem melhor. Aí, ele fica mais de uma cor só. Mas, o colorido fica lindo, gente, ó. Colorido é restinhos mesmo, de barbante. Os restinhos, você vai emendando. Ó, igual aqui, esse rosa aqui, tinha só um pedacinho, ó. Eu fiz até aqui. Vou ensinar a emenda pra vocês. Depois, esses aqui, inclusive, eu nem arrematei, ó. Eu vou fazendo. Depois, eu arremato tudo de uma vez só. Tá? Esses daqui, que eu ainda nem ofereci, porque senão eu já tinha ido. Tá bom? Então, vamos fazer. Sai da crise. É tapete barato, em conta, que vale a pena pra gente. E o pessoal não tem o que reclamar, né? Vamos fazer, então. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá começar, tá? Eu vou pegar, ó, inclusive, trabalhinhos aí. Esse aqui foi até minha menina que começou aí até hoje, né? Tá parada. Alguns trabalhos aí que a gente comece, depois dá desânimo de continuar. Ou, às vezes, não dá certo. Então, eu tenho esses restos aqui, ó. Tudo colorido, bastante. E vamos começar. Esse daqui é um 8. Tá? Que eu vou começar com 8. Não tem problema você emendar o 6. O 8 no 6. O 6 no 8 não dá muita diferença. Tá? Eu tô com uma agulha 3,5. E esse daqui, no caso, é o 8. Você pode usar a agulha 3,5 ou 4, né? Aí, eu tô com o barbante número 8, mas vocês podem usar o 6 também. Vamos dar a laçada inicial. Vamos fazer cinco correntinhas. Uma. Desfiando. Duas. Três. Quatro. Cinco correntes. Eu volto. Voltar. Cinco correntinhas. Tá? Aqui, a gente vai fechar, ó. Laçar bem aqui no meio. Fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Daqui, a gente sobe três correntes. Uma. Duas. Três. E uma pra virar. Aqui, a gente faz mais um ponto alto, dentro do círculozinho aqui que ficou. Tá? Uma corrente de separação, mais um ponto alto. Uma corrente de separação, mais um ponto alto. E assim, a gente vai fazer até completar 11 pontos altos, tá? Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Assim, até completar 11. Tá? Vamos lá? Então, aqui, eu fiz 11 pontos altos, separado por uma corrente. Aqui, no final, eu faço uma corrente. Vamos fechar aqui na terceira correntinha. Uma, duas, três. Bem aqui no meio, a gente fecha com ponto baixíssimo. Tá? Fechou aqui com ponto baixíssimo, a gente tá aqui. Aí, introduz aqui no espacinho, no primeiro espacinho aqui de uma corrente que a gente fez. E faz outro ponto baixíssimo. Só pra caminhar aqui pra dentro. Daqui, a gente levanta três correntinhas. Uma. Duas. Três. Já equivale a um ponto alto. A gente precisa de três aqui. Vamos fazer mais dois. Tá? Um ponto alto. Mais um ponto alto. Aqui, a gente já começa. Do começo ao fim, a gente vai fazer, a partir da segunda, que foi uma de separação, na segunda carreira, a gente vai fazer três pontos altos no espaço, e duas correntes pra separar. Uma, duas correntinhas. Aqui, a gente vem no próximo espacinho, ó, de uma corrente, faz mais três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. No mesmo espacinho. Aqui, a gente faz duas correntinhas, novamente, de separação. Vem pro outro espacinho, e faz mais três pontos altos. Tá? Então, assim, a gente vai fazer até o final da carreira. Em cada espacinho aqui na base, a gente vai fazer três pontos altos, separado por duas correntinhas, tá? Vamos fazer até chegar aqui no final. Então, aqui, gente, eu cheguei no final da carreira, né? Com três pontos altos e duas correntes pra separar. Aqui, no último, eu fiz os três últimos no espacinho, faço duas correntes, e prendo aqui na terceira correntinha, daquelas que a gente fez pra iniciar. Tá? Prende com ponto baixíssimo. Daqui, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo até o terceiro ponto. Tá? Caminha o segundo, ó, ponto baixíssimo, só passando por aqui. Caminha o terceiro ponto baixíssimo. Daqui, quando a gente estiver em cima do terceiro ponto, a gente sobe três correntinhas. Que vai ser o primeiro ponto alto. Tá? No espaço que a gente fez de duas correntinhas, vão ser três pontos altos de novo. Ó, daqui, a gente subiu as três correntinhas, não fez nenhuma pra separar, e vai fazer mais três aqui no espaço. Mais três pontos altos, né? Desculpa. Fiz dois, fiz três. Aqui, a primeira correntinha valeu como um ponto alto, e dentro do espacinho, eu fiz três pontos altos. A gente faz duas correntinhas, novamente, pra separar, e vai aqui, ó, em cima do terceiro ponto, de novo, tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Em cima do terceiro ponto, a gente faz um ponto alto. E no espacinho, de base aqui, com duas correntinhas, faz três pontos altos. Um, dois, três. Dá aqui, duas correntinhas, de novo, pra separar. Vai no terceiro ponto aqui da base, ó, faz um ponto alto. Faz um ponto alto, e no espaço de base aqui, a gente vai fazer três pontos altos. Primeiro. Segundo. E o terceiro. Aí, aqui, a gente vai repetir de novo. Duas correntes, que sempre vai ser duas correntinhas pra separar. E aí, vai aqui no terceiro ponto, faz um ponto alto, um espacinho, três pontos altos. Tá? Duas correntes pra separar, até o final. Né? Aqui, você já vai notando, ó. Na primeira, a gente tinha, fez a base, né? Aqui, na primeira, a gente ficou com três pontos altos. Na segunda, já tem quatro. Aí, na outra, já vai ser cinco, seis, e vai aumentando. Ele fica, ó, um aspiral. Tipo, um aspiral. Então, a gente vai fazendo até o final da carreira. Tá bom? Aqui, a gente fez duas correntinhas. E vai aqui no terceiro ponto. Eu já vou passar pra vocês, ó, como eu tô falando pra gente fazer com qualquer restinho de linha. Tá? Qualquer restinho de barbante que tiver. Por exemplo, aqui já acabou o meu barbante. Não acabou, mas eu vou cortar pra mostrar pra vocês. Como emendar. Tá? Não tem problema que você não chegou até o final da carreira. Tá? Ele vai ficar todo coloridinho e fica bonito. Não tem problema. Então, aqui, pra emendar, a gente vai fazer assim, ó. Eu vim aqui pra fazer o primeiro ponto alto. Aí, eu lacei e puxei dois, né? Primeiro. Aqui, eu já pego o outro barbante, a outra cor que eu vou entrar. Aí, eu seguro aqui. Ó, a ponta tá pra cá. Seguro aqui, já puxo ele. Passo ele, a próxima cor, por dentro dessas duas laçadas. Aqui, eu dou uma puxadinha, ó, nesse fio. O que ficou. Aqui, eu já laço. Tô falando pra vocês como eu faço, tá? Se você tiver outra forma, pode fazer. Aqui, eu laço. Venho pra fazer os três pontos altos aqui no espaço. Já com essa cor. Com a cor nova. E aqui, ó, já vou segurando as duas linhas aqui, ó. Com as duas pontas da linha, eu já vou segurando aqui. Ó, e passo por dentro aqui, já pra ficar bem presa. Faço o primeiro ponto, o segundo. No terceiro, o que que eu faço já? Tem duas pontas aqui, né? Eu deixo uma por fora, ó, uma por fora, e laço só uma aqui, ó. Pra fazer o terceiro ponto, ó. Eu deixo uma pra fora, e uma eu laço ela aqui. E faço meu outro terceiro ponto alto. Tá? Aqui, já vão ser as duas correntinhas. Aí, você vai ver aqui atrás, ó, que vai ficar um fiozinho pra cá, e um fiozinho pra cá. Tá? Porque aqui, depois eu amarro. Depois, eu vou mostrar pra vocês como eu amarro e arremato. Tá? Aqui, ó, igual eu falei pra vocês. Eu comecei com esse barbante cru, que ele é oito. E o oito é bem grosso, né? Aqui, eu já entrei com barbante seis. Esse rosinha aqui é seis. Mas, não tem problema, não dá muita diferença. Tá bom? Daí, a gente vai fazendo. Fez as duas correntinhas, e pula aqui no terceiro ponto alto. Faz um ponto alto. Aí, aí, no espacinho, vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três. As duas correntes, e repete tudo de novo. Até o final da carreira. Tá? Faz um ponto alto, mais três, duas correntinhas. E vai indo. A lógica, pra você ver que não tá errando, na primeira aqui, eu tenho três pontos. Na segunda, na terceira, no caso, que a outra foi a... Essa primeira linha foi a base, né? Na segunda, eu tenho três pontos altos. Na terceira, aqui na... Uma, duas, três. Na terceira, eu tenho quatro. Então, assim, ele vai aumentando. Não tem problema que a gente não chegou com a mesma cor até aqui. Você já emenda. No meio da carreira mesmo, você já emenda. Entendeu? Aí, a gente vai seguindo assim. Qualquer restinho, gente. Qualquer restinho de barbante que você tiver. Vai emendando, vai fazendo. Vai ficar como esse aqui, ó. Tá? Ele todo coloridinho e fica bem bonito. Então, a gente vai fazendo todas as carreiras. Né? Eu vou vir com mais uma carreira pra mostrar pra vocês. Vamos chegar até o final. Ó, gente. Aqui, eu cheguei ao final dessa carreira pra mostrar pra vocês. Né? Sempre, aqui, eu já fiz os três no espaço e as duas correntinhas. E vou emendar aqui, ó. Na terceira correntinha do início. Fechar com ponto baixíssimo. Aqui, a gente sempre vai seguir até o terceiro ponto. Tá? Sempre vai até o terceiro ponto. Independente de quantos pontos estiverem aqui, a gente sempre vai caminhar até o terceiro pra começar. Então, aqui, eu fechei com ponto baixíssimo. Eu caminho o segundo, ó. Com ponto baixíssimo. E vou até o terceiro com ponto baixíssimo. Ó, aqui, a gente já fez na ponta, né? Que ficou em cima do último. Aqui, já vão sobrar dois. Então, a gente sobe aqui sempre no terceiro ponto alto. Independente de quantos... em qual carreira você tiver, tá? Você sempre caminha até o terceiro ponto alto. Faz três correntinhas. Duas, três. Aí, no próximo, faz um ponto alto. E aqui, três pontos altos no espaço. Três pontos altos. Duas correntes de separação. Até o final vão ser duas correntes. E aqui, você vai, um, conta. Um, dois, três. No terceiro, a gente faz um ponto alto. Aí, aqui, o que sobrou um ponto alto. E no espaço, três pontos altos. Né? Então, aqui, a gente tinha três. Aqui, tinha quatro. Aqui, já vão ficar cinco. Tá bom? Então, do começo ao fim. Sempre, a gente caminha, no início da carreira, até o terceiro ponto alto. Aí, sobe os pontos. E vai... Aqui, a gente, no caso, já vai ficar com cinco. E vamos caminhando. Esse tapete, eu vou fazer esse pequenininho, que é o tapete sai da crise, né? Falei pra vocês. Ele fica com 52 centímetros. Mas, esse modelo, você pode fazer ele do tamanho que for. Se você tiver uma encomenda de tamanho grande, aí, tapete de sala grande, você pode fazer esse modelo e ir seguindo essa... Esse esquema aqui, ó. Que você não se perde e pode fazer do tamanho que for. Só, depois, dessas duas últimas carreiras aqui, que a gente vai fazer junto. Tá bom? Então, assim, vamos fazendo. Aqui, no caso, a gente vai fazer, ó. Esse tamanho padrão que eu faço, sai da crise. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras. Tá? São quinze, contando com essa primeira aqui, ó. Então, uma, duas, três, quatro. A gente vai até chegar na décima quinta. Tá bom? Que é essa daqui, ó. Aqui na preta, deu a décima quinta. Nesse mesmo esquema. Aí, a gente vai seguindo. Eu vou fazer o meu, vocês fazem o de vocês. Quando chegar aqui nas duas últimas, eu mostro pra vocês. Vocês chegam até aqui, ó. Na décima quinta. Tá? Pra fazer igual esse meu. Aí, essas duas últimas, a gente faz junto. Tá bom, meninas? Vamos aí fazendo, que a gente volta pra fazer junto. Né? Qualquer coisa, volta aquela partezinha da emenda. Depois, no final, eu ensino pra vocês como eu arremato. Tá bom? Vamos lá. Tchau.